Olá pessoal, aqui a Nina e vocês que estão assistindo o nosso canal Playmose e hoje eu vou dar uma nova dica desse filme, não vou dar uma dica de filme de terror, vou dar uma dica de uma história, essa história ela aconteceu em 2012 na Tailândia e aí você acha a história desse filme aconteceu de verdade, é uma família e vão passar as férias de inverno na Tailândia, esse filme é com a Naomi, Naomi Watts, ela é a Maria e o marido dela se chama Erwin, daí ele e o Erwin vão lá para a Tailândia, passam as férias, curtem na praia, no risotto onde eles estão, ela, ele e os filhos, só que daí acontece uma catástrofe, acontece um tsunami e daí eles se separam no meio disso, na turbulência, todo mundo tentando se salvar, daí ela fica perdida e no meio do percurso onde ela está, ela encontra um dos filhos dela e ela tem três filhos, ela encontra um e os outros está perdido por aí, aí fica naquela adrenalina, onde será que estão os meninos, será que o pai sobreviveu e ao mesmo tempo que ela está pensando nele, no marido dela e nos filhos, ele também está pensando nela, né e assim, fica naquela adrenalina de vocês, sem saber, será que eles vão sobreviver, será que vai dar certo e o final desse filme, ele é muito surpreendente, tá gente e assim gente, aí eu vou, vou tá deixando o trailer do filme, aí vocês assistam aí o trailer, vocês vão ter um filme o que é isso? o que é isso? o que é isso? 3...2...1... 3...2...1... I'm scared. I'm scared too. Lucas! Maria! Do you know the most scary bit for me? When I came up and that was all on my own, it was the scariest part. But what if Mummy and Lucas are on their own right now? Imagine how scared they'll be. Lucas. You've got to go and help people. You're good at it. Will you be alright? I promise. I'm looking for my son. You're looking for your family? Can you see them? I'll try and help you. Joseph, Benstrom, anyone? I'm looking for all the hospitals. I'm looking for all the shelters. We'll find them. I promise you that. You're good. You're good. And then, people, what did you think? Mr. Henry? Dá pra ver que é um filme muito bom, né? Então, assim, a minha dica é este filme, O Impossível, e ele é do mesmo diretor do Afonato, tá? É o mesmo, né? É uma mistura de terror e suspenso, o Afonato. E esse filme foi indicado ao Oscar, né, em 2012. Então, assim, é um filme muito bom. A Naomi Watts ganhou o Oscar de melhor atriz, quando interpretar a Maria. Então, assim, vale muito a pena vocês assistirem esses filmes, e as minhas famílias assistam os finais surpreendentes, tá, gente? Se inscrevam lá no canal, curtam o vídeo, compartilhem, tá, gente? Se inscrevam aqui embaixo, tá? Curtam lá, comentem, compartilhem o vídeo, porque aí eu vou ter uma noção do que vocês estão gostando. Então, a minha dica é o Impossível, conta a história da Maria e do Erwin. E... É, é uma dica boa. É uma dica que não gosta, porque não gosta do filme de romance, tá procurando uma história verídica, esse filme. E...